Oi gente, tudo bem com vocês? Acabei de chegar aqui em mais um brechó, mais um episódio dessa saga O brechó de hoje é o brechó Gal, que só tem outra unidade Como eu falei pra vocês que ia visitar, eu vim visitar outra unidade Já comenta aqui embaixo se vocês querem que eu vá nas outras que eles tem também E é isso, vamos entrar lá dentro pra ver o que tem Já comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve aqui no canal E me siga lá no Instagram pra gente bater 10 mil seguidores, tá bom? Vamos entrar lá dentro pra ver o que tem Gente, acabei de entrar aqui no brechó E eu já vi que tem promoção, ó Peças de 7 a 10 reais Vou tentar mostrar tudinho pra vocês É aqui no brechó Gal, como vocês já viram aí na entrada Tem bastante coisa, ó, bastante coisa em promoção Tem calçado, tem brinquedo lá no fundo Vou tentar mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então vamos ver o que tem aqui de bom Tchau, tchau 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 Eu achei que esse vestido tem bastante peças pulsaia bonitas Eu achei vários vestidos que eu achei uma graça De verdade Agora eu vou mostrar um pouquinho de masculino Tem aqui algumas peças masculinas Porque tem bastante gente me pedindo peça masculina Então eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês Ó Então eu vou mostrar um pouco pra vocês Ó, aqui também tem infantil, tá vendo? Tem uma quantidade boa de peças infantil Vou mostrar um pouquinho também Então eu vou mostrar um pouco pra vocês Então eu vou mostrar um pouco pra vocês Então eu vou mostrar um pouco pra vocês E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto